Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, fã de Pablo, é enganada pelo sósia do cantor e Pablo, ao saber da situação, resolve tomar atitude. Notícia repercute nas redes sociais. Mas esse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, recentemente uma notícia repercutiu bastante nas redes sociais principalmente lá no Instagram, inclusive eu postei esse vídeo lá e já soma mais de 100 mil visualizações. O que acontece? Essa fã aqui de Pablo, o nome dela é Grazi e ela soube que Pablo iria se apresentar na cidade de Madre de Deus, na Bahia e no fim de semana que Pablo se apresentou em Madre de Deus era o fim de semana que ela estava fazendo aniversário e como ela não tinha acesso a Pablo ela resolveu escrever uma carta para o prefeito da cidade para ele meio que fazer os trâmites ali para ela encontrar Pablo e como ela não conseguiu entregar essa carta que ela escreveu ao prefeito ela resolveu entregar essa carta ao locutor do evento pois ele se propôs a lhe ajudar e aí quando o Grazi estava no palco onde Pablo iria se apresentar o locutor acabou anunciando para toda a festa que Pablo estava no camarim esperando o Grazi que era para ela ir urgentemente e quando ela chegou no camarim ela acabou tirando uma foto com esse suposto Pablo e postando em suas redes sociais porém dias se passaram e muitas pessoas começaram a comentar na publicação e lhe mandando direct falando que aquele cara que ela tirou foto não era Pablo e sim o seu sósia foi aí que Grazi se desesperou ao saber que ela tinha sido enganada o que mais deixou Grazi chateada é que segundo a mesma ela desabafou com esse suposto Pablo falando o quanto que ela era fã e esse suposto Pablo até lhe deu o conselho falando para ela não desistir e tudo mais vejam o desabafo de Grazi para posteriormente eu mostrar a atitude surpreendente de Pablo gente boa noite tudo bem com vocês eu postei uns vídeos Madre de Deus num domingo de tarde contando algo que eu tinha vivido no sábado porque como eu falei todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito fã de Pablo e aí o que acontece eu contei para vocês que tinha mandado a carta para o prefeito e aí uns minutos antes do locutor subir no palco ele falou comigo ele que entregou a carta para o prefeito na verdade porque eu entreguei na mão dele ele falou comigo que ele só poderia me ajudar se o prefeito permitisse porque tudo para ele fazer tinha que passar para ele para o prefeito beleza nisso daí como eu falei com vocês eles chamaram o meu nome no palco falando assim Grazi Mazouco a menina da carta que me procurou vem aqui e aí falamos assim Pablo já está aqui já vai se apresentar se demorar vai perder a oportunidade e eu sei que muita gente que é artista contrata cover né que tem um cover só que eu sei que as pessoas encostam vai tirar foto e às vezes o cover está ali para substituir porque o cantor está atrasado ou está fazendo alguma coisa no camarim não pode estar fazendo aquilo ali só que no meu caso foi muito diferente porque ele me chamou para mim passar por isso para mim passar por esse engano e aí o que acontece eu estava tão feliz porque eu estava naquele lugar ali para comemorar meu aniversário antecipado e mais feliz ainda achando que ele tinha visto realmente assim a minha carta com afeto e iria me colocar né frente a frente para me ver aquele momento com o Pablo quando eu subi no palco no fundo do palco que eu vi eu achei muito diferente muito diferente eu estava com minha mãe de criação na hora e eu falei mãe não aparece nem Pablo ele está muito diferente eu vi ele no Instagram esses dias só que pelo fato de terem me chamado né em microfone para mim e até ali eu falei bem assim ele deve ter feito harmonização alguma harmonização uma plástica alguma coisa né pensei principalmente na harmonização parcial porque assim é uma coisa que todo mundo que é famoso está fazendo hoje em dia e ele me recebeu como se fosse o próprio Pablo mesmo ele também não me poupou daquilo ali tipo ele é pode-se dizer um cover contratado não sei e o locutor é Lico que estava é falando as coisas no palco nesse sábado dia 20 de janeiro no Madri Verão me chamou mesmo como se fosse o próprio Pablo pelo fato de ter recebido a carta e aí ele me abraçou tudo bem eu tudo bem e eu estava tipo assim muito nervosa muito tremendo muito emocionada porque todo mundo que me conhece que sabe minhas amigas meu esposo que vai pro show de Pablo comigo vê que eu fico desse jeito porque eu adoro ele adora as músicas dele e aí ele me abraçou tudo bem tudo bem aí eu perguntei se ele tinha visto né a carta que eu tinha mandado o prefeito disse que não dei meu celular que nem vocês viram aí no vídeo que eu postei pra ele ler e ele leu e eu muito emocionada e chorando e abracei ele me deu meus parabéns pois é rapaziada como vocês viram aí Grazi bastante emocionada ao falar dessa situação que aconteceu com ela e após tudo isso o Pablo teve uma atitude surpreendente eu acabei postando esse vídeo lá no meu perfil no insta e aí a produção de Pablo acabou vendo e entrou em contato com Grazi e aí Pablo foi lá e chamou a mesma para curtir o seu show não só Grazi curtiu o show de Pablo como também cantou uma música com ele no palco Música 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 De cabelo Pra te perdão Mas essa queque Na noite vai chover Também no verão Só preciso Só preciso Só preciso Só preciso Só preciso Porque o que eu vou fazer Pois é rapaziada Como vocês viram aí Atitude surpreendente de Pablo E aí o sósia de Pablo acabou Se pronunciando sobre essa situação E em nosso perfil Lá no Insta ele acabou falando Deus te abençoe, feliz aniversário E tenha paz Sei que não sou nada nessa terra Mas essas palavras foram de coração sim Foi tão sincera que ela conseguiu A oportunidade de ver o artista Pessoalmente Peço desculpas a todos Quero dizer que Deus sabe de tudo Posso até ser julgado Como ouvir alguns comentários aqui Mas por favor Pense na hipótese De eu estar sendo o verdadeiro Mas como disse Deus sabe Mas como disse Deus sabe de todas as coisas E eu entrego tudo na mão de Deus Deus abençoe a todos Me ponho a esclarecimento de tudo Tenham paz E que Deus Dê uma semana abençoada A todos Pois é rapaziada Como vocês viram aqui O sósia de Pablo Falando que as palavras Que ele direcionou A graça Foram palavras sinceras E de coração Situação muito complicada E passou ali De um desentendimento Mas que bom que Pablo Foi lá Abraçou a menina Levou ela para o seu show Só mostra aí O quanto que Pablo É humilde Ao ter essa atitude Mas e você O que é que realmente Achou mesmo Você acha que esse sósia de Pablo Parece com ele Sim ou não Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Obrigado